Fala galera, estamos de volta com mais um unboxing de material de pesca para você E dessa vez galera, é um material pesado, pesado Chegou aqui, está na mão, vou mostrar tudo para vocês sobre molinete dial, certo? É um molinete japonês galera, comprado no Aliexpress Para quem não conhece, essa marca é distribuída aqui no Brasil e no Paraguai pela Marina Sport galera O pacotinho chegou, vou abrir em primeira mão para vocês, fechadão Fechadão, estou curioso porque esse aqui é um material pesado, molinete grande Eu quero montar um kit pesado galera Então galera, sempre quis ter um material pesado, molinete mais robusto Para uma pescaria de pirar o cu Aqui na nossa região tem bastante agora E eu sempre quis estar preparado para uma ocasião especial E achei no Aliexpress uma oportunidadezinha show de bola galera Esse produto aqui custou 178 reais e alguns centavos Já com frete incluso, tudo certinho Demorou menos de um mês para chegar galera, menos de um mês Eu comprei ele dia 17 de abril Dia 25, já estava na alfândega E chegou aqui para mim dia 12 Porque vocês sabem que quando chega no Brasil né, essa questão dos correios aí é triste E demorou esse restante mais de 10 dias né, para chegar aqui na minha cidade Então chegou aqui ó, chegou hoje Vou mostrar para vocês aqui galera Show de bola, fechadinho Vou abrir aqui Vamos abrir agora, vocês vão abrir comigo aqui tá Então galera, a hora mais legal do Lombox é abrir a caixa né Estou aqui com uma peixeirazinha, porque está bem fechadinho ó Vamos ver se eu não deixo do nada aqui hoje Nem balanço muito vocês aí né Para a gente não ficar Não ficar embaçada aí Ó, mas vem bem protegida Já vem com espumazinha aqui Entre a embalagem e a caixa É galera Mais uma dica de material que peço aí para vocês Para vocês, para vocês que eu achei de uma pescaria boa Então já vai deixando o like aí galera Já vai se inscrevendo no canal Vai me ajudando aí também né Isso aqui é importantíssimo Essa ajuda de vocês aí para mim Porque ajuda o nosso canal a crescer né E ajuda também eu estar fazendo aqui sempre vídeo de material de pesca para vocês né Além das pescarias A gente também costuma dar umas dicas aí para vocês de material barato Porque eu sei que não está fácil para ninguém né galera O material de pesca está caro É um item caro Às vezes você paga pela marca E às vezes nem tem um produto tão bom assim Então se tiver alguém para dar umas dicasinha Né, de material barato que funciona Eu acho que vai ajudar Muito aí Rapaz, isso aqui é difícil de tirar viu Olha rapaz, já está aparecendo Já está aparecendo A caixa do bichão aqui galera Linda rapaz Já gostei foi da caixa já Bichão Marca zona conhecida galera Show de bola galera E aqui ó Na caixinha já vem falando aqui sobre as especificações Né O O molinete aqui ó De linha 40 milímetros Ele vai ter capacidade para 150 metros galera 37 milímetros 200 metros 16 libras 33 milímetros 250 metros Tá bom E para baixo aqui tem umas Especificações aí Para a linha mais grossa Vamos abrir o bichão Bora Vocês estão curiosos aí também Também estou curioso aqui hein galera Vamos ver o que tem aqui dentro Espero que não seja um tijolo Porque isso aqui eu comprei no Aliexpress Se for um tijolo Lascou Espero que não seja um tijolo Bichão está bem Bichado Agora tem mais umas especificações Aqui Mas eu estou agoniado já para abrir A caixa Galera Veio o bichão aqui Ah galera Veio presente É disso que eu gosto Veio presente Primeiramente o presentinho aqui Veio 100 metros de linha 035 milímetros Da marca Brand Não sei nem que marca é essa Aliás é da Daiva também A linha Só que a linha Braint 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 É uma 8X 35 libras É uma 6.0 40 milímetros 100 metros de linha Galera Presentinho aqui Que já vai Me ajudar Demais 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 Show Minhazinha top Daiva também Gostei do brinde Obrigado Viu Não estava na descrição Da compra Galera Olha a cor desse Galera Essa cor aqui É linda Demais Galera Essa aqui É a Fluorescente Green É a cor dele Olha só Olha o bichão Aqui Pesadinho Galera Um 7 mil Não é brinquedo Vamos abrir Aqui Eita Bichão lindo Da porra Galera Olha só Esse é lindo De verdade Lindo 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 É o MX 7 mil Galera Dá uma Bochadinha Aqui Ele vem Vamos dar logo Uma olhadinha Aqui nele Manopla Tradicional Ele vem Com Sistema Articulado Na Manivela Apertou Dubrou Voltou Travou Ele é Horário E anti-horário E aqui embaixo Tem a trava Para ele ficar Só para o lado Olha o bichão Aí galera Macio Macio Galera Macio Show Lindo 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 Carretel Aqui ó E o que eu mais Gosto E o que eu mais gosto Do molimento É esse aqui Galera Esse barulinho Eu acho que ele é demais Galera Então tá aí Bichão Tirado Lembrando que ele é 25kg de drag Resistência máxima Aliás Estava lá marcando 25kg Vamos testar ele Qualquer outra hora Em qualquer outro Vídeo Para vocês Né Tô emocionado Aqui galera Que o bichão É bonito mesmo Olha Pai essa cor Aqui para vocês Verem Vou combinar Ele no kit Top Galera Top 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 Vou botar Ele numa varazinha 60 libras Depois eu vou mostrar Ele para vocês Montado aí No próximo vídeo Mas aí tá o bichão Show de bola 178 reais Galera E 93 centavos Entregue E ainda veio com um drinkzinho Da Daiva também Show de bola Galera Show show Comprei logo uns 7 mil Para ficar preparado Aqui para os bichão Então galera Pesquisei bastante Antes de comprar Esse molinete Né Vi que a marca Referenciada Né Tem a qualidade Japonesa Por isso que eu resolvi Comprar ele Ele é um pouquinho Mais em conta Né Do que Outros aí Tipo Shimano Shimano É um pouco Mais caro Né Esse aqui Como eu falei Saiu com 178,93 centavos Aqui no Brasil Galera Achei o mesmo Em outras lojas Custando 399 reais Quase 400 reais Galera O mais que o duplo Mais que o duplo Então assim Vale a pena Comprar Não fui taxado Nessa compra Deixando bem claro Passou pela alfândega De boa Né Passou de boa Pela alfândega Então foi Excelente Estou felizão Aqui com o meu molinete Né Uma marca boa Que já é referenciada Por outros pescadores Vou passar a conhecer A partir de agora E vou em outros vídeos Dar o feedback Para vocês Lembrando que hoje É só o unbox Mostrando aqui Como foi A desembrulhagem Da caixa A abertura da caixa Mas O feedback Eu vou passar Em os próximos vídeos Que são os vídeos De verdade Que a gente vai para a pesca Teste ele na pescaria Ver como é que é Ver como é que ele se comporta Se não prestar Eu garanto que eu vendi Mas se for bom Também vou mostrar para vocês E continuar indicando Valeu galera Então até o próximo vídeo Deixa o like galera Deixa o like Isso aqui é para ajudar vocês Tá bom E se inscreva no canal Não se esquece não E me dá as robocinhas Grande abraço Até o próximo vídeo Valeu E se inscreva no canal